Boa noite pessoal, bom, agora mais um vídeo aí e agora com mais funcionalidades aqui, agora eu tô simulando realmente, que eu fiz um outro vídeo, mas pra mostrar o produto e hoje eu tô simulando realmente como que vai ser a minha ligação, tá? Aqui eu tenho uma cacetada de termômetros, inclusive um digital aqui, somente pra eu descobrir se o meu controlador tá medindo certo, entendeu? Eu tenho mais ou menos uma diferença de 5 graus, tá? Bom, como que eu fiz a ligação? Esquema elétrica, tá vendo? 1, 2, 3, 4, enfim, esse daqui é o 1, esse é o 2, o do meio é o 3, que não serve pra nada, nesse caso aqui, 4, 5, 6, 7, 8, que tá desligado, 9, 10, tá? 9, 10, ele é positivo e negativo do meu sensor, que vai ficar aqui na água, eu vou brincar com tirar da água, colocar na mão, enfim. Estes dois aqui são os alarmes, os meus alarmes eu coloquei a conta de prova e o meu alarme vai ser esse cara aqui, eu vou colocar ele aqui na parte de medidor de continuidade, que é o seguinte, se eu encostar essas duas pontas de prova aqui, ele vai apitar, esse daqui vai ser o meu alarme, tá? Bom, como que ele funciona? Ele funciona o seguinte, você configura uma temperatura máxima pra ele, então se ele bater aquela temperatura, fecha um relé aqui e esse relé faz alguma coisa, no meu caso eu coloquei isso daqui, mas só dá pra pôr uma lâmpada, dá pra pôr uma sirene, dá pra pôr o que quiser, tá? Isso daqui é um interruptor, entendeu? Então, no caso, passaria uma, vamos supor que você queira colocar uma sirene, você liga o neutro em uma das fases, em uma da entrada da sirene, vamos supor que isso daqui seja a sirene, tenha a entrada 1 e a entrada 2, se você ligar essas duas na tomada, ela apita, então você liga o neutro direto na tomada e o fase, você liga uma ponta aqui e a outra ponta aqui, então quando atingir uma certa temperatura, essa sirene vai tocar, tá? Bom, aqui, os dois vermelhinhos, eu já liguei, a única ligação, que é as únicas ligações que são em definitivo os meus, que eu já fiz de uma forma melhorzinha, é o do meu relé, aqui, esses dois cabos vermelhos, que ele tem positivo e negativo, tá? Que ele recebe 10.8 volts desse controlador, então você tem que prestar atenção no positivo, ligar no positivo, negativo, ligar no negativo, tá? E esses dois verdinhos aqui, eles estão sendo alimentados com 110, essa parte é a ligação do meu controlador, agora vamos lá pra parte do SSR, bom, do SSR é o seguinte, este fio branco tá vindo direto da tomada ali, uma é a mesma coisa da ligação do alarme, uma eu liguei direto, eu passei direto aqui, e o outro eu cortei o fio, como se eu tivesse cortado o fio, na verdade são fios diferentes, coloquei na entrada do relé e na saída do relé, então o que acontece, aqui nesse relé de estado, esse SSR que é um relé de estado sólido, ele tem uma lampadazinha vermelha, tá? Ela vai acender, quando ela acender significa que ela está recebendo o comando do controlador, então ele está falando assim, cara, liga o aquecedor, a minha lâmpada vai funcionar como se fosse o nosso aquecedor, tá? Como se fosse a nossa resistência, bom, mostrei tudo como vai funcionar, bom, aqui é o seguinte, comprar coisa da China é um legal por causa disso, o desafio, olha aqui, quantidade de manuais que eu estou lendo, esse daqui foi o manual que veio, dá uma olhada na qualidade do manual que veio nesse treco, não vai, vocês não vão conseguir ler, mas aqui está escrito, LCK, deve ser LOCK, né? LCK, que vai de 000 até 0111, e o padrão é 0000, o meu já começa que não vai, não tem quatro dígitos, só tem três dígitos, então esse manual aqui não é daquele, aí ele fala assim, ó, para mais detalhes, veja no item 4, e aqui a gente tem 1, 2 e 3, e não tem o 4 no manual, enfim, procurei outros lugares, aí eu baixei esse manual, baixei esse manual, enfim, o que acontece é o seguinte, aquele nosso camaradinho aqui, ele é um controlador que funciona, funciona, funciona bem, estou em teste, mas está funcionando, só que o que é legal nele é o seguinte, ele é uma imitação de um japonês, ela varia um pouco, né? A China, para copiar as coisas, é uma beleza, porque esse daqui é da marca Bermi, e o original é da marca RCK, japonês, aquele lá é top, ferradão, vem com um manualzinho legal, caixinha, o caramba, quase está aqui, não vem, é um saquinho, só ir ver esse negócio. Bom, o que eu fiz aqui hoje é o seguinte, eu, depois de um curso gourmet que eu fiz, depois de forçar muito, forçar muito, muito mesmo, eu descobri isso daqui, quando a gente deixa o LCK em 100, eu vou mostrar, tá? O LCK em 100, aqui, a gente tem acesso a um cara chamado SL4, esse SL4, se a gente deixar em 111, ele avisa, ele vai acionar o alarme, quando a temperatura, porque lá no alarme 1 a gente coloca a temperatura que a gente quer, então, por exemplo, eu vou supor assim, eu tenho, eu estou trabalhando, eu vou fazer uma simulação aqui com vocês, vou até anotar aqui para eu não esquecer, senão eu falo uma coisa e faço outra no vídeo, eu vou colocar, porque ali a gente está com 19 graus agora, o sensor está aqui, está longe da lampra, ela está ligando, desligando, porque ela está querendo aquecer, então ela está com, a nossa temperatura para a target é 24 graus, só que 24 graus vai demorar um tempo, então eu vou colocar aqui que o target vai ser 22, então eu vou colocar o target 22 e ele vai aquecer até 22, até com 19, 19, e eu vou colocar um alarme para 28, então o que acontece, se eu puser o alarme 28 e colocar o SL4 em 111, ele vai me avisar quando tiver para baixo de 28, por exemplo, a temperatura, isso daqui seria no caso de um resfriamento, ou sei lá o que, que raio que a pessoa quer falar, se a temperatura ficar abaixo de 28 graus, eu avise, então é 111, se a pessoa quiser que avise acima, é o 011, então por exemplo, o que que eu vou fazer aqui, eu vou colocar o target 28, o SL4 em 011, e vou deixar aquecer, ele não vai acionar o alarme, quando chegar em 20, quando chegar a 28 graus, tem que acionar o alarme, o alarme, o que que é meu alarme aqui, meu alarme aqui é esse cara, esse cara aqui vai ser meu alarme, ele apita, se eu, se eu fechar as duas pontas de provas aqui atrás, ele apita, aqui atrás eu estou usando todas as ligações possíveis e imagináveis, então ele está trabalhando 100% com a capacidade dele, de configuração, o meu não é mais completo, tem uns que são mais complexos, tá, mas vamos simular aqui, bom, então, eu falei que o target ia colocar 22, então vou pôr 22 aqui, ó, olha lá, 22 gramas, tá, esse é o target, vou aproximar o sensor da lâmpada agora, e ela vai começar a aquecer, o meu sensorzinho, olha lá, já subiu para 20, 21, já está em 22, já chegou em 24, mas agora ela vai ficar um tempo sem ligar, olha lá, fiz uma mudança aqui, eu vou fazer o seguinte, vou colocar o target em 28 e o alarme em 32, porque minha lâmpada é meio potente, bom, aqui é o seguinte, já coloquei o próximo, tá, vou fazer a simulação aqui, setando 28 graus, então vamos só apertar o 7, 28 graus, vai ser o nosso target, tá, e o nosso alarme, eu seguro e mantenho pressionado o 7, 7, alarme, e alarme, 32 graus, e para ele funcionar, eu tenho que vir aqui, ó, vou até o lock, coloco em 100, aperto o 7 de novo, eu tenho acesso ao SL, aí eu vou até o SL 4, e coloco 011, tá, colocando 011, eu falo assim, quando passar dos 32 graus, apete, vamos fazer o teste aqui, para vocês verem, vamos lá, vamos esperar ele chegar em 28, ela vai aquecer para chegar a 28 graus, agora aqui, a gente colocou o alarme para 32 graus, eu vou aproximar a câmera, vocês vão ver que legal, aqui do lado, tem um cara que acende, que é o alt, ó, tá vendo isso daqui, quando ele liga o relê, que deixa vermelhinho, que acende a lâmpada, tá, então é o alt, quando ele apaga, desliga tudo, agora eu vou colocar, eu vou pegar aqui na mão, e vou colocar 32 graus aqui, ó, tô só segurando, ó, Não, não tá frio, olha o alarme, olha o alarme, tá pronto, espalhando aqui, agora vamos só esperar esfriar, ele vai parar, quando baixar, cai pra baixo de 32 e desligou o alarme, olha lá, 31 desligou, olha de novo, olha lá, bom, e pra que serve esse alarme, esse alarme serve pro seguinte, se você puser a panela, por exemplo, eu vou usar numa panela de uma panela de fazer cerveja, então, se passar de uma determinada temperatura, ele tem que me avisar, como que funciona isso aqui, você pode colocar uma lâmpada, se você quiser, você pode colocar uma sirene, você pode pôr o que você quiser, entendeu? Bom, é esse o funcionamento desse cara aí, então, só explicando aqui devagar, o que eu fiz foi o seguinte, pra funcionar o alarme, depois de fuçar muito, que não tem lugar nenhum escrito isso, o LCK mudei pra 100, e o SL4, eu mudei pra 011, tá? Então, o 011, ele vai me avisar, quando eu passar de 32 graus, tá? Então, o 011, quando passa de 32, e o 1111, quando fica pra baixo de 32, ou pra baixo da temperatura que vocês quiseram, beleza? É isso aí, galera! E aí